Música Alô, alô amigas e amigos ligados no canal Mil Por Hora com o Rodrigo Matar Chegamos com mais um vídeo inédito, mais um TBT Trazendo a história e a memória da velocidade em duas e quatro rodas no Brasil e no exterior E olha, o assunto desse TBT veio numa resenha Das mais inesperadas, mas assim das mais agradáveis também No hotel em Itu, quando aconteceu o Campeonato Brasileiro de Kart nessa semana Estava chegando no hotel para jantar com meu colega de transmissões, o Alan Aguiar De repente na mesa ao lado está a Renata Barrichello Bartz Que eu reconheci rapidamente E o filho dela, o Pipe, o Felipe Barrichello Bartz Que estava lá naquela cidade do interior de São Paulo Disputando o Campeonato Brasileiro da Rotax Max Em busca de uma vaga para o Campeonato em Portugal Mundial Que acabaria nas mãos do Juliano Raulce Porque o Andrani Castro já tinha vencido o Campeonato da DD2 O Kart de Marcha E chegado ao seu 11º título brasileiro, inclusive se isolando como recordista de títulos Da competição dos micromoropostos E por que a resenha com a Renata, com o Pipe, rendeu esse assunto? Porque foi falado do tio dela e do Rubens Barrichello Que correu nessa categoria que eu quero falar agora Nós vamos trazer um vídeo falando da Fórmula 2 Brasil e seu surgimento A Fórmula 2 Brasil foi uma iniciativa do Toninho de Souza Do Antônio de Souza, então chefe de equipe da... Se não me engano da Brama, né? Do último ano da Brama com o Zé Pedro Chateaubré e Maurício Chulano Para salvar o que era a Fórmula Volkswagen B600 Antiga Super V Porque a Volkswagen estava retirando o apoio ao campeonato Não só ele, como também a Fórmula Volkswagen B300 Que virou o Fórmula Fiat Foi rapidamente encampado pela Fiat E duraria muito pouco, inclusive, com o nome Fiat E o Torneio Nacional Passat Praticamente os carros acabaram transformando-se nos hot cars Então foram categorias que geraram outros campeonatos E que já vinham vindo, especialmente o Torneio Nacional Passat De outro campeonato que era a Divisão 1 Depois que a Stock Car foi criada Acabou a classe dos Passat e Fiat A classe dos Passat acabou, a classe dos Fiat Cada um foi ter o seu próprio campeonato Como também a Ford faria o Torneio Corcel 2 E logo depois veio o Campeonato Brasileiro de Marcas Enfim, tem um monte de história boa do automobilismo nacional para contar E claro, o Daço dos Santos era parte do plantel de pilotos Já desde a Fórmula Volkswagen B600 Que foram para Brasília dia 21 de abril de 81 Para a corrida inaugural do campeonato E a corrida inaugural do campeonato Foi disputada por 17 chassis polares E um Fórmula 2 legítimo Que era o carro construído por Salvador Cianciaruso Para José Luiz Bastos Que não pôde alinhar na primeira prova Acho que por uma razão de impossibilidade física, enfim Salvo engano, o Maurício Sala também esteve inscrito E aí puseram no lugar o Jefferson Elias Ou o contrário O Jefferson Elias estava doente E no ponto de correr entrou o Salinho Enfim, essa prova teve entrada franqueada para o público Inclusive era o feriado do Autódromo de Brasília E o Antônio Castro Prado Que tinha sido campeão da Fórmula Super V Da Volkswagen 680 Foi o vencedor ainda sem patrocínio Que depois viria com a vitória de Brasília Ele acertou com a Hellblind E através da marca Drules Foi promover esse whisky No resto do campeonato E o Prado era o grande favorito Conquistou bons resultados no Rio e em São Paulo Ganhou em Goiânia E ganhou em Cascavel Na Estreia de um outro Fórmula 2 legítimo Que era o Bertha Mas antes de chegarmos ao Bertha Cabe lembrar que a Fórmula 2 brasileira Também era amparada por alguns bons patrocínios Tínhamos os jeans Starup No carro do Vital Machado Starup do André Hanschburg E tinha a Denim Entrando com força no automobilismo Ela patrocinava a Ozela na Fórmula 1 E veio para o Brasil na equipe do Josiu Garcia Com motores preparados por Gilberto Giba Magalhães E um carro que era um Polar Mas a aparência não era de um Polar Era um carro que o Adilson Asa Aires Que foi aerodinamicista e mecânico do Nelson Piquet Nos tempos de Europa E depois foi trabalhar na McLaren na Fórmula 1 O Asa fez uma carroceria Diferente para um Polar Que estava destruído Que era um carro do Mario Patti Um carro antigo Um chassi dos anos 1970 ainda E que o Elvin Divani fez um corridaço Em 80 e Jacarepaguá Chegando em quarto lugar E esse carro tinha o nome fantasia de Protos E foi com ele que o Guaraná foi disputar o campeonato Não obstante Havia geniais sacadas de José Luiz Pimenta Transformando o seu Polar num clone do Ligier Com o nome Motores Gigante Que é uma alusão ao apelido do Amandio Ferreira Também piloto e preparador Amandio correu na Super V nos anos 70 E o carro do Marco de Sord Cuja programação visual lembrava muito A Brabham do Nelson Piquet Inclusive o número tinha a mesma formatação E o Cabomar lembrava o Parmalat Cabomar era o patrocinador do Marco de Sord E o Pedro Bufato Conseguiu com o Oresti Berta O mago de Alta Grácia A autorização para fazer o seu chassi no Brasil Pegou um gabarito De um carro feito em Córdoba Trouxe e dizem que praticamente era um carro Berta E a Fórmula 2 Ela também tinha uma outra proposta Que era propiciar às equipes Fórmulas diferentes de motores Ou seja, não só o Volkswagen Boxer 1600 Como também os motores Passat e refrigerados à água Eram permitidos Motores do Dodge Polara Motores Ford Motores Turbo Inclusive o Elcio Peregrini andava num Polar Com motor Fiat Turbo Mas é claro que a Engenhoca Inclusive o preparo era do Silvano Posi Não resultou muito Num primeiro momento O Bufato estreia o carro em Cascavel Essa prova inclusive é uma das últimas transmissões Do Galvão Bueno como contratado Da TV Bandeirantes No meio daquele ano ele se muda Para a TV Globo Para depois suceder o Luciano Duvalli Nas transmissões do Fórmula 1 E também fazer futebol O Galvão Bueno estreia no jogo de Libertadores do Flamengo Contra o Jorge Wilsterman Em Cochabamba na Bolívia E essa corrida o Mufato lidera O Prado diz Na época que o Pedro tinha queimado a largada E o Mufato liderou assim Dando um passeio Em todos os adversários Praticamente meia pista Na frente de todo mundo Daí quebrou O acelerador Do carro do Pedro Mufato E ele foi obrigado a abandonar O Antônio Castro Prado Já tinha um carro encomendado Mas não ao Pedro Mufato E sim ao Oresti Berta Eu não sei que forma ele faria Se também faria gabaritos Copiaria E qual motor usaria Certo é que na sexta etapa do campeonato O Prado aproveitou Que tinha alguns outros pilotos Fazendo uma movimentação de pista E resolveu dar duas voltas Para conferir se estava tudo certo Com o polar dele E ele tinha feito a pole position No treino classificatório A saída Para você pegar a pista Já que Havia uma cancela Limitando A saída do boxe Em Guaporé Naquele sábado De 1981 Era por detrás Do paddock Pegando o restaurante Da cor do radiador O Prado Que só estava De shorts e camiseta Mas pôs o capacete claro Para dar As duas voltas Para verificar Os sistemas O conjunto Estava tudo certo Deu com a cabeça Um tronco de eucalipto Que servia como cancela Claro Morte instantânea Do Pradinho Que tinha apenas 33 anos de idade E seria O campeão brasileiro Daquele ano De 1981 Não restam A menor dúvida Sobre isso E a prova De que o equipamento Era competitivo É que o Arthur Bragantini Depois da ausência Em Tarumã Prova que o Bufato Ganhou Mostrando que o Bufatão Realmente era um carro Competitivo Foi o apelido Que o carro dele Ganhou Logicamente Seu Pedro Grande Seu Pedro Que ainda está nativo Na Fórmula Turk E dando couro Em muita gente Mais nova do que ele É bom lembrar Seu Pedro Está com 83 anos de idade Uau Então o Arthur Bragantini Pega o equipamento Inclusive o Anésio Foi questionado Pelo pessoal da Robline Se havia Validade De o Arthur Bragantini Estrear pela equipe Ou de o carro continuar E disseram A melhor homenagem Que a gente pode fazer Ao Prado É fazer esse carro Ganhar corridas E o Arthur Estapeou todo mundo Na penúltima etapa Do campeonato Que foi Interlagos E fomos para a decisão Do Rio de Janeiro A decisão do Rio de Janeiro Tinha O Guaraná Menezes Com chance O Vital Machado Com chance E o Darcio dos Santos Com possibilidade De ser campeão E o Prado Pós-Mortem Tinha lá a pontuação dele Que não ia ser mexida A corrida transcorreu Inclusive nessa etapa O Marcos Troncon Estava estreando A título de teste Os pneus Pirelli Que seriam usados No campeonato de 82 Então ele não marcava ponto Corria como Orconcur E o Troncon Foi testemunha Do que aconteceu Naquela última volta Daquela prova Que foi disputada Um dia muito nublado Em Jacarepaguá De que Na última passagem Já descontando a diferença O Vital Machado Se aproximou perigosamente Do Guaraná Menezes E o Guaraná Sob a alegação De que estivesse Sem combustível Sem álcool No tanque Do seu Protos Acabou mudando De direção E na curva sul Os dois acabaram Se colidindo E bateram E o cerro da pista Isso entregou De bandeja A vitória Para o Chico Feoli Que estreava Nessa prova Um olfatão Depois de ter tido Um Polar Que também teve Um trabalho De reformulação Aerodinâmica Belíssimo Coordenado inclusive Por um dos meus amigos De rede social O Aloysio Adib Fazia parte da equipe Sempre Toshiba Telefunken Gradiente Que eram os patrocinadores Do Chico Feoli Além da Cambial Que ficou muito tempo Como veterano Piloto gaúcho Na sua carreira E o Darcio dos Santos Chegou em segundo Na pista E aí foi uma chuva De protestos O Guarará Foi vaiado Por todo mundo Quando passava Pelos boxes Depois da batida Acabou desclassificado Por atitude Antiesportiva Depois na vistoria Os comissários Técnico Desportivo Técnico Desportivo Nacional A Comissão Técnica Desportiva Nacional Da CBA O problema é que O comissário Chefe Não era o Bruno Brunetti Na última etapa Do campeonato Era um cidadão Chamado Manolo E o Manolo Implicou e caretou O Chico Feoli Conclusão Darcio dos Santos Campeão brasileiro Da Fórmula 2 Brasil 81 É isso aí O azarão Porque o Darcião Não tinha patrocínio Grande parte do campeonato Se juntou à equipe Nivea Na penúltima prova Em São Paulo E correu com as cores dela E levou o título Só que não O tapetão Entrou em ação E houve um recurso Depois empetrado Pelos advogados Do Chico Feoli E pelo próprio Pedro Mufato Para comprovar A legalidade A veracidade De que O adendo Ao regulamento Técnico Junto ao CTDN Tinha validade Independentemente Do comissário Presente ao evento Da Fórmula 2 Brasil Isto posto Isto posto A vitória foi restituída Ao Feoli Vocês sabem quando Em 83 Só em 83 Nós tivemos conhecimento De que o Alfredo Guaraná Menezes Foi o primeiro campeão brasileiro Com a equipe DENIN Mas aí o Guaraná Já tinha em 82 Dado um outro rumo Para a vida Foi correr na Estocar E o campeonato Da Fórmula 2 Em 82 Ainda sobreviveu Com alguns carros Polar Que já não tinham Tanta serventia Tanto que alguns Foram até parar Na Fórmula Fiat Para quem não sabe E os Mofatão Começaram a aparecer Fora o Zeve Que vieram Dos irmãos Ferreirinha Herculano E Antônio Ferreirinha Foram construir Um Fórmula 2 Com o perfil Asa Para tentar bater Para tentar bater Um Mofatão Que efetivamente Era o melhor carro Do lote Naquele ano de 82 E foi um ano confuso Porque muitos pilotos Ganharam provas Foi uma temporada Em que Muita gente Ficava pelo meio Do caminho Sem combustível Havia muitas quebras O índice técnico Era relativamente baixo Mas Duas provas Se salvaram As duas corridas Realizadas no anel externo De Interlagos A primeira foi sensacional Que o Adul Celso ganhou E a segunda Deu ao Ronaldo Eli Piloto do Rio Grande do Sul Que trocou de carro Com o Arthur Bragantini Da equipe Denim No meio da temporada O Eli corria com o Polar Que era A herança Do equipamento Do Pradinho Era um motor Preparado pelo Anésio Tanto o Polar Volkswagen Quanto o Mufatão Passat Que o Arthur corria Era uma preparação Do Anésio E no meio do campeonato A partir da sexta etapa O Ronaldo pegou O carro do Arthur E foi campeão brasileiro Nesse interregno Também veio A proposta Da criação Da Fórmula 2 Sul-Americana Com uma corrida Que os argentinos Combinaram De não Mostrar todo o seu poderio Diante dos brasileiros Também pudera Os argentinos tinham Motores movidos A gasolina E carros com potência 20 cavalos melhor Que a dos nossos Enquanto os motores Passados chegavam A 150 HP Com álcool Os motores argentinos Além de serem Movidos a gasolina A nafta Como eles falam Eram 1.6 E tinham 170 cavalos E claro que Com a expertise Que eles tinham Eles iam dar uma surra Nos carros brasileiros E até desse combinado O Alberto Scarazzini Teve que ser punido Com um pit stop Durante aquela prova Exibição Para poder dar o exemplo Porque ele estava Andando rápido demais Segundo os próprios argentinos Guigemolioio Maldonado Que seria uma pedra No sapato De todos os pilotos Nacionais A partir daí Ganhou aquele evento Que até o Leonel Friedrich Chegou a liderar Antes de quebrar Naquela prova Em Tarumã Em 83 Começou a haver A mistura De provas Do Campeonato Brasileiro Do Sul-Americano E no ano De 83 O campeão Do torneio nacional Foi o Marcos Troncon Com o EVE E motor preparado Pelo Vinícius Lossaco No ano seguinte Que foi o último ano Da Fórmula 2 brasileira O campeão Foi o gaúcho César Bocão Pegoraro A partir de 85 Claro As provas Que eram disputadas aqui E até 86 Evidentemente Era o Campeonato Sul-Americano De Fórmula 2 Ficou bem restrita A participação brasileira Acho que o Leonel Friedrich O próprio Bocão Pedro Bartelli Pedro Mufato Chico Feoli Josué Pimenta Darcio dos Santos E um ou outro Participava Como curiosidade Numa das provas Da Fórmula 2 Sul-Americana Em 84 O Raul Boézel Veio Como convidado Pago por uma equipe argentina Sentou no monoposto Que ele não conhecia E ganhou Claro Tinha a vantagem De conhecer o autódromo De Jacarepaguá De duas participações Do GP do Brasil De Fórmula 1 Mas para vocês Terem uma ideia Do nível do Raul Claro Diante dos outros pilotos E também Do como Os brasileiros Eram defasados Em relação Aos argentinos Em 87 Viria a Fórmula 3 Sul-Americana Mas essa aí Minha gente É outra história Como tantas outras Que a gente pode falar E passaremos horas aqui Falando no TBT Mas para não enjoar A gente veio falar Só da Fórmula 2 Brasil Com ênfase A temporada de Estranho 81 As suas histórias As suas memórias Sobre o Polar Vamos falar muita coisa Sobre a Fórmula 3 Falaremos muito mais E é isso O TBT Fica por aqui A gente volta Na próxima quinta-feira Com mais assunto Com mais memória Com mais memorabilia E você não deixe De dar o seu like O seu joinha Compartilhar Curtir E se inscrever No canal A sua presença aqui É muito importante Para a gente chegar A 9.500 inscritos Até antes do fim do ano Bora lá? A gente se vê Tchau, tchau